Também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, Debate na Rio! Olá, meu querido da Rádio Rio de Janeiro, sintonizados agora no programa Debate na Rio. Sejam todos muito bem-vindos. O Debate na Rio é jornalismo espírita e interativo no ar. Hoje vocês estão aqui, excepcionalmente comigo, Nelson Tavares, o dono da cadeira, nosso amigo Eduardo Araújo. Por motivos profissionais, excepcionalmente hoje, não vai poder estar aqui conosco. Então, a gente tem árdua tarefa de tentar substituí-lo, mas com a ajuda aqui dos amigos presentes, dos nossos debatedores, vai ser fácil porque a gente está entre amigos. Aqui à minha direita, na extrema esquerda do vídeo de vocês, a gente vai ter hoje Maria de Fátima Miranda. Boa tarde, muita paz. E à minha esquerda, à direita de vocês, a gente está hoje com o João Nogueira. Boa tarde, muita paz. E o nosso amigo Carlos Alberto Ferreira. Muita paz a todos. É isso. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao programa Debate na Rio. A Rádio Rio de Janeiro hoje está como proposta de tema discutir a felicidade não é deste mundo. É um texto do Evangelho. E a gente pede que vocês participem com a gente. Não deixem de comentar pelo nosso Facebook, o Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Comenta, compartilha a postagem, curta a postagem. Hoje a gente tem um grande número de pessoas que estão com dificuldade. Dificuldades financeiras, dificuldade de trabalho, de relacionamento. Essa é uma oportunidade. A gente está discutindo um tema que tem como objetivo melhorar a vida das pessoas. Então, compartilha com os seus amigos que essa mensagem de carinho, de alento, de esclarecimento vai estar chegando um pouco mais longe. Você pode também participar com a gente pelo telefone. O telefone é 3386 1400. É só entrar em contato e a Sheila vai anotar a sua mensagem, a sua participação e vai passar para a gente. Agora, se você tem acesso à internet, você pode também mandar sua mensagem de texto, sempre de texto, pelo WhatsApp. O número é 984867633. Vou repetir. 984867633. Agora, se você preferir, pode, como eu já disse, acessar a gente também pela internet. Antigamente, a gente precisava de um aplicativo específico para ouvir a rádio pela internet. Agora, não. Se você acessar o site, que é www.radiorriodejaneiro.am.br, você vai encontrar lá no menu, no canto superior esquerdo, o ouça ao vivo ou veja ao vivo. Canto superior direito, Nelson. Direito? Isso. Poxa, eu segui o Eduardo. É direito? É direito. Então, tá bom. Lá no canto superior direito, você vai ter o menu e você pode clicar em ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então, se tem acesso à internet, quer mais do que ouvir, quer ver a gente, quer saber o que está acontecendo no estúdio, é verdade. O João tem razão. Do lado direito, ouça branquinho e assista no verdinho. Isso aí. Então, você não precisa mais de aplicativo, você vai conseguir ver a gente. É bom que você conhece o estúdio, conhece o rostinho de cada um de nós. Bom, não deixa também, então, de participar pelo Facebook. Já, já a gente está aqui falando da participação de vocês. Vamos fazer a leitura do texto de hoje? A felicidade não é deste mundo. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades, lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem, com tanta cobiça, a posição dos favorecidos da fortuna. Nesse mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais alcançarem, porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior felicidade. Não obstante, isso com maior facilidade, é verdade. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque o progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. E no último parágrafo, Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se dispoja energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nessa reunião solene, todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. Bom, esse é um texto, eu diria, muito atual, porque, além de ser um texto do Evangelho, que é todo ele voltado para todas as épocas da humanidade, a gente tem uma questão que é objeto de reflexão cotidiana, as pessoas buscam a felicidade o tempo inteiro. A pergunta da produção do programa é a seguinte, diante de tantas tragédias, é possível conseguir ser feliz na Terra? Vamos ouvir primeiro, então, Maria de Fátima Miranda. É, muita paz. Se nós observarmos felicidade como satisfação pessoal, não. Mas se nós observarmos a Terra como sendo um conjunto de valores que nos movimentam em direção à conquista do transcendental, daquilo que não é passageiro, nós vamos compreender que Deus continua Pai. Independente de todo o flagelo que esteja acontecendo na Terra, Deus é o nosso Pai, Jesus é o amigo condicional. Ele nos ama e Ele sabe que tudo o que vivenciamos hoje, é base para que façamos uma conquista maior amanhã. A felicidade vai estar presente de acordo com as escolhas que nós fazemos, o objetivo de vida que nós traçamos. E nós vamos observar que mesmo enfrentando situações tão caóticas, encontramos pessoas que não são amarguradas, nem tentam contaminar os outros com desesperança. As pessoas que vivem situações trágicas que nós ainda não experienciamos nessa encarnação e conseguem se manter ajustadas no cumprimento dos seus deveres, essas já são felizes porque conseguem superar as próprias marcas, não se tornando motivo de sofrimento para os outros. Mas é relativo, é pessoal naquilo que cada um tem a sua jornada. Ninguém vai fazer o outro feliz, a nossa felicidade não está na mão do outro, assim como não somos nós aqueles que têm a responsabilidade de objetivar a felicidade de alguém. Mas quando fazemos escolhas felizes, passamos a contribuir para a paz em torno de nós. E essa é a base para a felicidade. Muito bom, João. Vamos responder a pergunta da produção do programa. Diante de tantas tragédias, é possível conseguir ser feliz na Terra? O grande problema nosso é que nós queremos que a felicidade venha até nós, enquanto a felicidade mora dentro de cada um de nós. Nós sabemos que essas tragédias machucam, mas o acaso não existe. Não há um pássaro que tombe sobre a Terra sem o consentimento do Pai. Todos os fios de nossa cabeça, de cabelo de nossa cabeça, estão contados. Isso quer dizer que o acaso não existe. Há um motivo para tudo isso acontecer. Deus não é mau. Deus é justo e bom. Se Ele é justo e bom, há necessidade de que isso aconteça. Isso tudo que está ocorrendo. Esses, digamos, esses acidentes, entre aspas, que nós vemos ocorrerem. Não só hoje em dia. É claro que 2019 iniciou dessa forma, com muitas tragédias. Essa palavra que eu não gosto, mas na falta de outra, usemos essa mesmo. Mas nós precisamos buscar aí exatamente o ensinamento. E não há outra doutrina que possa nos esclarecer a respeito das necessidades como a doutrina espírita. Nós não temos nenhuma religião e nenhuma doutrina que esclareça, como a doutrina espírita faz, a necessidade disso tudo que está acontecendo. Nós estamos no final de um ciclo. O planeta está mudando de provas e expiações para regeneração. Mas ainda estamos num planeta de provas e expiações. Precisamos expiar. Nós sabemos que aquelas pessoas que foram, por exemplo, vitimadas no acidente de Brumadinho, Elas tinham aquela necessidade de passar. E nós que estamos sabendo daquilo e nos condoemos. E é importante que nos condoamos mesmo com aquele sofrimento. Mas nós também participamos de alguma forma daquilo. Ficamos com o coração machucado. Oramos por aquelas pessoas, tanto os que ficaram, que permaneceram encarnados, quanto aqueles que desencarnaram. Porque todos nós precisamos exatamente dessa ajuda mútua. E a prece é uma fabulosa ajuda mútua. Podemos ser felizes diante de tantas tragédias? Não. Porque, como Bezerra de Menezes falou, é impossível você conseguir uma felicidade vendo o sofrimento do seu seu iminente. Mas a gente entendendo, como falamos agora há pouco, com relação à doutrina espírita, se torna mais leve, se torna compreensível e amamos mais a Deus por causa disso. É verdade. A gente vai precisar voltar a algumas questões que o João levantou, porque são de grande importância. Mas vamos antes ouvir Carlos Alberto Ferreira respondendo a pergunta da produção do programa. Carlos Alberto, diante de tantas tragédias, é possível conseguir ser feliz na Terra? Bom, vamos ver primeiro a questão do que é a felicidade. O estado de espírito de quem está feliz, bem-aventurado, contente, em plenitude espiritual, com relação à vida material, é a posse do necessário, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, aqui pegar uns ganchos, porque muita coisa boa foi falada. Um amigo espiritual, uma vez, a gente cria como se estivéssemos numa maratona e que a felicidade está lá, aquela faixa de chegada. Vamos chegar. Ele diz que a questão não é essa. Nós não vamos chegar à felicidade, porque a felicidade, ela não está, ela está no caminho que você traça para ela. Então, a nossa querida Joana de Angeles, ela diz que o homem, ele sonha com o amor, todavia entorpece-se nas paixões. Aspira a felicidade, entretanto, intoxica-se dos gozos brutalizantes. Então, ser feliz, eu digo assim, com muita, vamos dizer assim, vou ser muito corajoso, nós podemos ser felizes aqui. Desde o momento que você entenda a felicidade como uma liberdade do Espírito que abre mão da questão da sua posse, mas para beneficiar o outro, para fazer o bem. Então, a gente sente isso. Os Espíritos falam para a gente, nós que trabalhamos com... A gente sente o gosto da felicidade quando você faz o bem para alguém, quando você faz o bem a uma pessoa. Porque a gente sente alguma coisa que ninguém pode tirar isso de você. Porque isso é do seu Espírito. O seu Espírito, ele se sente com essa liberdade de sentir o que é ser feliz. Agora, Jesus falou da felicidade plena. Daqui um dia, todos nós seremos felizes plenamente. Ela não é, vamos dizer assim, imediata. Mas ela vai sendo trabalhada através do tempo. E nós vamos chegar a essa felicidade plena. Mas ser feliz relativamente à minha condição espiritual, eu posso ser, a partir do momento que eu compreenda como eu posso ser feliz. Isso aí. A gente já tem aqui bastante participação pelo Facebook. A gente está com a Alba Valéria, Rose Gouveia, Eloísa, Helena, Moisés Santos, Juséia Santiago, a mãe do nosso querido Eduardo, está aqui participando e representando a família. Jorge Luiz do Carmo, Beto Orlando, Adriana Angelus, eu acho. Adriana Angelus também, Beto Orlando, Shirley Santos, Sandra Lima. Bom, não deixa de mandar então a sua mensagem, não deixa de fazer a sua participação. Ou mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp. Maria de Fátima, a gente tem uma fala do Carlos Alberto no sentido de o que é a felicidade. Existe mais de um tipo de felicidade? A gente pode buscar ou encontrar a felicidade em diversos lugares de formas diferentes ou a felicidade é uma coisa só? Olha, é a felicidade. Um filósofo lá na Grécia Antiga, ele dizia que a sabedoria é a chave da felicidade. Então, não adianta nós buscarmos essa realização íntima nas coisas de fora, porque é transitório. A felicidade em si, ela vai estar sublimada em nós com a consciência tranquila do dever cumprido. Diante do sofrimento dos nossos irmãos, nós aprendemos a desenvolver a solidariedade, que é a base para a fraternidade. Então, vendo tanta angústia, tanta dor, nós comungamos a dor do companheiro. Mas no íntimo, nós temos certeza dessa realidade de um Deus bom, misericordioso e justo. Por isso que na mensagem, o Espírito, o François, ele diz deveis todos consagrar-vos a propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Por quê? Porque vem nos esclarecer a respeito dos valores básicos para o Espírito, não é? Não adianta querer procurar a felicidade nos prazeres fugidios, porque a saciedade vai nos frustrar. Nós colocamos a felicidade no carro novo, aí trabalha tudo, se endivida, conquista o carro novo. Daqui a pouco, aquilo já perdeu o foco para nós. Então, nós vamos transferindo para os valores de fora e será insaciável. Quando nós buscamos desenvolver a compreensão do nosso objetivo na Terra, o que viemos fazer aqui? O Evangelho nos fala da vida futura, do ponto de vista. Faz diferença, sim. Jesus não veio aqui só para ficar grafando a história antes dele e após ele. Jesus veio para ser diretriz, é um paradigma, não é? É referência para nós. Então, tudo o que ele nos fala, ele fala de realidade. Jesus jamais nos prometeu algo que fosse falso, que fosse mentiroso, porque ele é o nosso guia e modelo. Então, nós vamos observar que não adianta ficar procurando a felicidade por fora, ou delegando ela à responsabilidade de outros. A felicidade começa com o autoconhecimento, se percebendo, se identificando, compreendendo as suas limitações e procurando vencê-las. Por isso que o Evangelho de Jesus é uma bússola. Se o homem velho for buscar, se conhecer fora do Evangelho, ele enlouquece e espalha muita dor, porque ele vai ficar frustrado e escandalizado consigo mesmo. Mas com o Evangelho, ele começa a perceber que tem uma proposta de renovação. Quando Jesus vem e acolhe os excluídos da sua época, ele já mostra que todas as conquistas que o Espírito pode fazer, independe das condições de fora. Então, aquela criatura que, olha, tem uma pessoa que nós não podemos esquecer dela quando se trata de felicidade. No Hospital de Curupaiti, tivemos a oportunidade de conhecer vários exemplos de dignidade humana, apesar das limitações materiais e sociais que viviam. Muitos conheceram a Amazonas Hércules, não é? Mas ali dentro do Hospital de Curupaiti, Amazonas era uma referência de sobriedade. Enfrentava lutas, se identificava com as próprias limitações, não se colocava a auréola de santo, alertava que ele trazia dentro de si uma fera que rugia e ele precisava conter. Mas também tem outras criaturas que nós conhecemos ali, como Valentina. Valentina ficava justamente no pavilhão da psiquiatria. Ela respirava felicidade, toda quebradinha com osteoporose. Mas quem se aproximasse do leito da Valentina, encontrava um pouco de paz e ficava envergonhado de sair dali reclamando de coisas tão pequenininhas no nosso dia a dia. João, você falou que não gosta da palavra tragédia, eu também não gosto. Que está vulgarizado agora, os meios de comunicação usam essa palavra o tempo inteiro. Vou ter direito. O que mais me incomoda é o fato de a palavra tragédia remeter para uma percepção meramente material. A gente não consegue ver o que há de benefício espiritual por trás das dificuldades que se vive. Como é que você vê essa questão da tragédia? Por que ela está tão vulgarizada? Por que ela sensibiliza tanto as pessoas? Na verdade, nós ainda não aprendemos a viver como espíritos, que somos. O dia que a gente entender definitivamente que somos espíritos, no dizer de Brian Weiss, grande psicólogo norte-americano, ele diz o seguinte, nós não somos corpos materiais tendo experiências espirituais, nós somos espíritos tendo experiências corporais. Então, nós ainda temos essa dificuldade, quando desencarna alguém, a gente, meu Deus, sofre, perdi fulano, perdi Beltrano. É triste? É. A gente tem uma necessidade de tocar, a gente tem uma necessidade de sentir a presença física da pessoa, mas exatamente por conta dessa não vivência da realidade que nós somos, que somos espíritos. Jesus fala, por exemplo, no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Segundo Mateus, que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso quer dizer que nós nos apegamos a tudo aquilo que para nós tem muita importância. Quando Jesus fala que não devemos dar pérolas aos porcos, é exatamente no sentido de que para o porco a pérola não tem valor nenhum. Ele quer comida, ele quer alimentar-se, aquilo é que é importante para ele. Então, nossos valores estão muito deturpados. Enquanto nós estivermos com esses valores deturpados, nós não vamos perceber essas vantagens que você citou, Nelson, de termos essas tragédias, entre aspas, acontecendo. Então, nós vamos nos apegar às coisas materiais, sejam as posses ou os corpos mesmo, e vamos continuar sofrendo. Ao invés disso, abrindo os olhos para a espiritualidade, abrindo os olhos para algo muito superior, que é o que Deus nos reserva, é essa perfeição citada pelo Carlos Alberto, que um dia seremos felizes, mas como diz o livro dos Espíritos, eu esqueci a questão, mas é quando ele pergunta, Kardec, será dado ao homem um dia ver a Deus? O verá, é a resposta, e o compreenderá quando não mais estiver o Espírito obscurecido pela matéria. Então, o que nós temos que fazer? Eu também não gosto da expressão espiritualizar-se, porque nós somos Espíritos. Então, eu gosto da expressão moralizar-se, ou moralizar-mo-nos. Nós precisamos disso. O dia que nós estivermos moralizados, aí lembrando Jeremias, um dos antigos profetas, não mais se dirá conhecer ao Senhor, pois todos o conhecerão, e aí seremos felizes, porque a verdade liberta, a doutrina é consoladora exatamente por isso, porque nos mostra uma realidade de felicidade muito além daquela que nós aprendemos a viver, a ansiar, que é a felicidade real. Bom, para mim, felicidade, o Eduardo, semana que vem, estar aqui, para eu não precisar, eita nervoso fazer isso, meu Deus do céu, eu prefiro estar aí do lado, não saber que era tão diferente. A gente vai, então, para um intervalo rapidinho, a gente queria só lembrar aqui, Solange Pessoa, dizendo, meu amigo, é muito gostoso, quando temos a oportunidade de ajudar alguém, dá uma satisfação interior muito grande. O Luiz Felipe também está aqui presente, faz aniversário hoje, Feliz aniversário, parabéns. De graça de paz, de alegria, bom ânimo, coragem. Isso aí, muita saúde para você, um abraço para sua mãe também. A Cláudia Avelino, amigos, encontrei a verdadeira felicidade, depois que me tornei espírita há dois anos, graças a Deus. Tenho certeza, de que tenho muito a aprender. E várias outras participações. Bom, a gente vai para o intervalo, não saia daí, a gente vai responder depois do intervalo, qual o maior obstáculo à felicidade? Debate na Rio Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Espíritas, amai-vos. Fora da caridade, não há salvação. Depressão, uma enfermidade da alma. A esperança na nova era. E saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias, você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone, 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site, correioespirita.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas, 2234-1060, ou pelo e-mail revistafuturaspirita.gmail.com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-333, 866-1422, ou envie mensagem para o e-mail, clube-da-fraternidade, arroba-radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto, e continuarmos juntos, na Família Rádio Rio de Janeiro. Mulher Brasileira Oi, gente, aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos, de segunda a sexta, mas agora, de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira. É, eu espero você, em 1400 AM, no nosso site, e no Facebook, da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente, e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais, sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Manhã na Rio! Alô, amigos! Eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio, e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui, pelos mil e quatrocentos AM, no site rádio rio de janeiro.am.br, e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, Rádio Rio de Janeiro. Rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e vinte e nove minutões. Debate da Rio Estamos de volta, depois do intervalo, na difícil tarefa de substituir o amigo Eduardo Araújo, que está, por motivos profissionais hoje, um pouquinho afastado, mas semana que vem ele está de volta. Há pessoas aqui já perguntando e tal, como é que está o Eduardo? Está tudo bem, tudo ótimo. Ele mandou um abraço para todo mundo. E o melhor de tudo, é que eu já tive a chancela da dona Juséia, que disse aqui que eu estou indo bem. Então, se a mãe do Eduardo disse, está tudo ótimo. Já estou até mais feliz. Obrigado pelo teu carinho, tá? Carlos Alberto, a gente tem aqui, pelo WhatsApp, a participação da Vilma de Niterói, que diz assim, vocês não acham que a felicidade consiste, em primeiro lugar, em vencermos problemas que há dentro de nós mesmos e assim poderá começar desde esse mundo? Em verdade, superar as próprias dificuldades é motivo de felicidade, né? Conseguir fazer isso traz um pouquinho de plenitude para a gente, não é não, Carlos? É verdade. Aliás, nós estamos aqui para isso, para vencer as nossas próprias dificuldades. Esse é o nosso trabalho, o trabalho da reencarnação. Então, vamos vencendo. E uma das formas de vencermos essas nossas dificuldades é justamente trabalhando no bem, trabalhando em benefício do outro. Isso aí, porque, vamos lembrar aqui do nosso querido Jesus, como é que ele situa a felicidade? Então, ele situa no amar ao próximo como a si mesmo. Jesus situa a felicidade. Então, mesmo que eu, como eu vou ser feliz? Amando o outro. E para mim, amar o outro, eu tenho que vencer a mim mesmo. Eu tenho que vencer as minhas dificuldades. as deficiências que eu trago como espírito, e aí eu vou trabalhando isso e vou aprendendo a amar. Nós temos que criar essa capacidade de amar. Estamos aqui com esse objetivo de aprendermos a amar. É aquilo que uma vez um companheiro disse, quando você aprendeu a odiar, agora tem que aprender a amar. Então, a gente vai aprender. Então, ele situa como pedra fundamental o amor ao próximo a felicidade. É assim que eu vou ser feliz. Amando o outro, fazendo pelo outro, e aí trabalhando a mim mesmo. É, fazendo o que nem o doutor Bezerra de Menezes fala, construindo, construindo-se. É no mesmo sentido que a Dalva de Padre Miguel vai dizer, queridos debatedores, boa tarde. Eu acredito que a felicidade é a sensação do dever cumprido e fazer o bem não importa quem. Mas, infelizmente, na condição que a gente ainda se encontra hoje, construímos a felicidade ainda de forma muito egoísta. É isso aí, Dalva. A gente repete de alguma forma o que o Carlos falou. Miranda, olha a pergunta do Marcos da Piedade. Aliás, a gente já continua aguardando a participação de vocês pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro e pelo WhatsApp também, 984-86-7633. Manda a tua pergunta. Miranda, olha o Marcos da Piedade. Por que Espírito Puro não pode ser rico fazendo o bem? Ao contrário, o Espírito Puro é milionário. Eu e o Pai somos um. O único Espírito Puro que nós conhecemos é Jesus e é o governador da Terra. A riqueza dele é justamente colocar toda a sua compreensão, toda a sua maturidade, todo o seu aprendizado em prol da elevação de outros irmãos. É nisso que ele é guia e modelo da Terra. Se Jesus é governador da Terra, dentre nós ele é o mais rico. Só que o transitório não prende Jesus, porque em nós ele percebeu o ser espiritual que nós somos. Quando ele veio nos falar, ele não falou para corpos simplesmente, ele falou para espíritos que ele desejava elevar até eles. E tratando os corpos com dignidade, socorreu os princípios inteligentes que compõem esses corpos. Olha o Luiz Dairi, o nosso filósofo da rádio, ele vai dizer, é preciso querer ser feliz e contribuir para isso. Se ficarmos na posição de espectadores impassíveis, deixando para a felicidade apenas a entrada livre e as portas abertas, será a tristeza que entrará. Na verdade, João, o Luiz está tocando num ponto que a Miranda e eu estamos estudando lá no Momento com Joana de Ângeles. No livro O Homem Integral, Joana vai falar da questão da rotina. A gente vai falar sobre isso hoje mais tarde. E aí, Joana vai dizer isso, que a gente não pode ficar parado esperando que as coisas venham na nossa mão. A gente precisa correr atrás disso e a rotina é uma das coisas que nos impedem de chegar a conseguir aquilo que a gente deseja e que traz plenitude. É um pouco isso? A gente precisa ter uma conduta mais ativa para poder ser feliz? Muita gente espera que as coisas aconteçam consigo como já falamos na primeira parte. Mas Jesus diz batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. É uma atitude proativa, não é uma atitude reativa, não é uma atitude de ficar aguardando que a situação melhore. Como acontece no final do ano para o início do próximo. Que este ano traga tudo de bom. Felicidade que ela venha para mim. Continuamos nessa atitude de aguardar que as coisas aconteçam ao nosso redor para sermos felizes. Me lembro de um... Eu já falei aqui, inclusive, acho que a Miranda estava aqui no mesmo programa, que um frei que conduzia um curso de noivos na Igreja Católica, ele chegou num curso que tinham lá 50 casais, ou seja, 100 pessoas, e disse assim, se vocês querem ser felizes, não casem. vocês imaginam, aqui ficou silêncio. Num curso de noivos. Num curso de noivos. E aí, aquele vozerio, Como assim? Como? Aí ele complementou. Agora, se vocês querem fazer o outro feliz, casem. Atitude totalmente diferente. Essa é a condição que o Carlos Alberto estava falando, que a Miranda estava falando, enfim, que todos nós falamos. quando nós nos dispomos a ir ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que choram, nós estamos sendo felizes, ou pelo menos semeando a nossa felicidade. Quando nós fazemos algo pelo próximo, nós estamos fazendo algo por nós, aliás, multiplicado. Porque toda a vida, toda a nossa vida, tudo que nós temos que aprender, todas as virtudes, são exercícios, exercícios contínuos, tem uma irmã aqui que não vamos citar o nome por conta do que ela fala, de comprometimento com dependência química e tal, mas o que acontece? Ela diz que é triste, é encarcerada, etc. Isso parece que é algo que é fatal, ou seja, eu não vou ser feliz, eu não posso ser feliz por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Se nós deixarmos que esse pensamento contamine a todos, a nós e aos que nos rodeiam, realmente a coisa vai ficar muito difícil. Tem que ser um exercício diário e eu tenho que trocar a palavra, aliás, a expressão é difícil por é possível, tudo é possível. Vós podeis fazer todas as coisas e mais ainda, pois eu vou para o Pai disse Jesus. Então, se nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez aqui, é porque nós temos muita capacidade, mas nós colocamos um impedimento grande, aliás, um obstáculo à nossa felicidade e à felicidade dos que nos rodeiam pela falta de fé, falta de certeza absoluta naquilo que falávamos em sermos espíritos condenados irremediavelmente a sermos felizes. Uma vez eu ouvi um companheiro num curso de passe orientando que durante o passe a pessoa se mantivesse em prece. Aí, para exemplificar, ele diz que o Senhor permita que essa pessoa esteja protegida, que não passe por nenhuma dificuldade, que esteja livre de doença. Aí, um companheiro que participava do curso disse assim, mas se a gente orar desse jeito, a gente está pedindo para ela não evoluir. Então, essa prece não é contraditória ao que a gente na verdade busca? E aí, a gente tem aqui a pergunta do Camilo, do Engenho Novo, Carlos Alberto, que vai um pouco nesse sentido. Nosso pior inimigo está dentro de nós. A história do médico e o monstro é uma alegoria. Parabéns ao apresentador, debates e tal. E ele vai lembrar aqui do Harry Potter, a magia mais poderosa consiste em ter uma boa lembrança, entrar nela e gerar energia a partir dela para resolver o problema. Camilo, do Engenho Novo. Carlos Alberto, as boas lembranças são uma razão de trazer felicidade? Aquilo que a gente pensa promove felicidade? Quer dizer, o pensamento é criador de felicidade ou de angústia? O pensamento é criador, sim. E lembrar e ter as boas lembranças, isso nos deixa felizes. Ontem eu ouvi um programa de dois pais que perderam naquela boate no Rio Grande do Sul. Boate Kiss. Boate Kiss. E eles estão trabalhando com aplicativos. Justamente trabalham à noite, levando esses jovens que vão para shows, para as boates. E eles vão ali ajudando, conversando com aqueles jovens, tentando dar uma proteção, uma ajuda. Então, um falou assim, quando eu estou fazendo esse trabalho, é como eu sinto a aproximação do meu filho. Eu sinto o meu filho perto de mim. Ele lembra das coisas boas dos filhos. Então, isso deixa ele, vamos dizer assim, embora a dor daquela perda, mas aquilo faz com que ele sinta uma felicidade de ter a lembrança de ter o filho perto, fazendo e ajudando o filho de outros. Repara as saídas, boate, etc. vai alertando a uma série de coisas, para quem não acontece o que aconteceu. Auxiliando os jovens naquela madrugada. Então, veja, às vezes, vendo naquele momento da dor, ele vai revertendo aquilo na ajuda ao outro e sentindo dentro a lembrança do filho. Vamos agradecendo aqui a participação pelo Facebook, da Luísa Paradiso, Maria Nietzsche, Vera Ramos, Elizabeth Ederli, Marilene Melciades, Francisca Luduina, Carmen Lúcia, Francisca, já falei da Francisca, Wender, Ana Lima, Anitta Lima, Deise Andrade e muitos outros. Se a gente não conseguiu falar o nome de todo mundo, mas fiquem aí, registrem o nosso abraço. Miranda, pelas narrativas do Evangelho, a gente pode dizer que Jesus era feliz? Olha, quando ele diz eu e o Pai somos um, é um espírito feliz. Porque o espírito puro, ele já seguiu a jornada dele, tem a compreensão da necessidade do outro, não é? Nos vendo num estado tão deprimente para nós, ele vê aquele ser que vai despertar e construir também a paz interior. E em relação a si mesmo, ele é um espírito feliz. Quando nós pegamos o livro Céu e Inferno, nós vamos ter o depoimento de espíritos que estiveram aqui na Terra. Dentro da sua época de vivência, também acompanharam tragédias e sofrimentos em torno de si, ainda que não tenha sido na época da globalização. Mas onde eles estiveram, a dor esteve presente. Alguns espíritos transitaram na época da Inquisição, não é? Acompanharam o sofrimento de outros irmãos, mas eles focaram no bem que poderiam fazer por onde passaram. Eles se fizeram instrumentos da esperança, da paz e do bem. Nós sempre lembramos dos espíritos felizes que dão os depoimentos deles no livro Céu e Inferno. Joana de Andes, ela nos diz no livro Estudos Espíritas que a alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria. Doutor Bezerra de Menezes nos convida junto com André Luiz desenvolver o nosso trabalho com alegria para que a nossa alegria seja o trabalho. E isso é construção de felicidade. Então Jesus era um espírito feliz. Ele não passou mensagem de desesperança, de frustração, de acomodação, de inquietude para ninguém. Justamente porque Ele trazia consigo a paz interior. E quem está em paz é feliz. João, o Espírito Superior é alegre, né? Quando a gente observa as narrativas, a gente observa o congraçamento entre eles, o quanto o encontro é festivo. Eles não são sisudos porque mais evoluídos, né? É, e nós queremos mostrar uma evolução que não temos através da nossa rigidez, muitas vezes aquela... Carranca. Carranca. Eu me lembro de uma passagem do Evangelho que Jesus fala a respeito de um encontro entre um publicano que era considerado como um ladrão, né? Um marginal naquela época que era o cobrador de impostos e um fariseu que era daquela casta mais, digamos, dominante, a elite daquele público, daquele povo, né? E aí Jesus fala que o publicano estava contrito, ajoelhado, cabeça baixa, dizendo perdoe Deus, meu Deus, me ajude, me perdoe, perdoe os meus pecados. E o fariseu de pé, aí ele colocava cinza, né? Que era comum isso, cinza no rosto para parecer que naquele dia ele estava fazendo jejum para parecer sofrido. e ele dizia assim, batia no peito e dizia, Senhor, eu faço, dou o dízimo do cominho, parará, 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 eu faço isso, dou oferta, não sou como este publicano, tal, tal, tal. E aí Jesus diz, qual dos dois para os discípulos, né? Qual dos dois saiu de lá justificado? E os discípulos entenderam e disseram, o publicano. Ou seja, não adianta nós acharmos que vamos enganar a Deus só por causa da nossa expressão. Conforme nós vamos evoluindo, que vamos aprendendo coisas e passando por outras coisas também na nossa vida, nós vamos deixando de lado coisinhas de só menos importância. Espíritos inferiores como nós e graças a Deus nós já pelo menos temos a doutrina espírita, já buscamos a vivência na doutrina espírita, isso faz com que a gente mude muitos conceitos e passe a ter mais momentos alegres. Imagina um espírito puro que já passou por toda a fase evolutiva, já chegou à perfeição e pronto. Ele é feliz, plenamente feliz. O pastorino traduz vida eterna por vida imanente, que é aquela vida em que você olha para um copo d'água e enxerga o exterior e o interior, ele é tanto do lado de fora quanto do lado de dentro exatamente o mesmo, porque ele não tem o que esconder, ele não tem personas, máscaras, ele simplesmente é, e isso é maravilhoso. Deve ser excelente você não precisar fingir para ninguém o teu estado só para conseguir isso ou aquilo, que é o que nós de uma maneira geral na nossa fase evolutiva fazemos, infelizmente. Então seremos felizes, sim, eles são felizes perfeitamente felizes. É verdade. Então se compõe os mundos felizes. Exatamente. É, não é à toa, o nome não é à toa. Bom, Marco Antônio de Duque de Caxias participando pelo telefone, boa tarde irmãos debatedores, sou Marco Antônio, Campina, Duque de Caxias, estou escutando e aprendendo com vocês, abraço, abraço recebido, aí Ledi está aqui falando que eu estou dando conta do recado com a graça de Deus e com a sustentação dos bons espíritos, ele é de, bom, a Márcia de Olaria, boa tarde, sou muito feliz porque tenho casa, filho, neto, mas estou desempregada, então mais no final já tem aí também o indício de que essa felicidade aí está, não diria abalada, né Márcia, mas nesse momento precisando de um gás nessa questão. Carlos Eduardo, Jesus era um espírito feliz como a gente viu porque é um espírito puro, beleza, agora uma questão, houve momentos em que Jesus demonstrou tristeza também, quando ele falava da ingratidão daqueles que não retornaram para reconhecer a importância da cura e outros momentos, é normal ter momentos de insegurança, de alguma tristeza, isso não significa que a felicidade não possa ser de alguma forma alcançada em outros momentos. Até alguns, um estado depressivo ali momentâneo, né, nós estamos em tempo, não podemos perder esperança, por exemplo, no caso da nossa companheira, o desemprego realmente é um fator que nos deixa muito triste, né, muitas vezes até desanimados, né, mas milhões de pessoas passam por esse momento difícil, o que nós não podemos perder é a esperança. A esperança, tem um ditado que diz, a esperança, ela não é a última que morre, na realidade, a esperança nunca morre, ela não pode morrer, nem por último, entendeu? Então, que mantenha a esperança que dias melhores virão. Às vezes, nós subimos numa ladeira, mas tem momentos que a gente desce a ladeira, depois a gente vai subir a ladeira outra vez, faz parte, né, da nossa caminhada, e nós vamos seguir. Jesus, ele mostrou isso pra nós de uma forma bem bonita, saudável, ele nunca perdeu o ânimo em nos ajudar, ele nunca perdeu, aliás, imaginaram Jesus desanimado seria uma coisa, não tem como, e até aquele momento em que ele nos perdoa, que pede perdão por nós, se ele não fizesse aquilo naquele momento, não desse aquele testemunho naquele momento, tudo ia para a água bosta, mas ele mostrou ali que ele não perdeu o ânimo com relação a todos nós, que a gente poderia ser feliz em mim. Nelson, em relação a essa reflexão sobre a tristeza de Jesus, é importante lembrarmos que ele, na condição de modelo e guia, ele nos fez referência de comportamento, não é? Então, essa tristeza de Jesus não era a angústia pessoal dele em relação a si mesmo, a Deus ou as pessoas em volta. Jesus, ele foi reflexivo, reiterando o que o Carlos abordou. Jesus, ele foi reflexivo para nos deixar a lição de valores, daquela conduta daqueles companheiros, no caso dos dez leprosos, que é a ingratidão, que é um dos pontos que dá para a gente compreender. Agora, ele jamais foi depressivo, não é? O Carlos lembrou que nós temos esse momento, às vezes, que lidamos com situações e a nossa tristeza nos baixa para a depressão. É o que não aconteceu com Jesus, como o Carlos lembrou. Em momento nenhum, ele deixou a dúvida ou a desesperança como referência para nós. E quando ele lidou naquela introspecção, ele estava fazendo conexões que transcendem a nossa contraenção, mas os espíritos, como a Amélia Rodrigues nos traz, que eram reflexivos, eram momentos reflexivos para que nós pudéssemos avaliar a conduta do entorno de Jesus, meditando as nossas próprias limitações e ações. Agora, João, as pessoas têm dificuldade de saber a linha que diferencia uma tristeza temporária, natural, que faz parte da condição humana, da construção da personalidade e essa tristeza que é patológica, que caracteriza a existência de uma doença. Uma vez, uma aluna veio me dizer, professor, eu estou há três anos com depressão e eu não imaginei, porque eu imaginei que a pessoa depressiva não saísse de casa, não conseguisse trabalhar e ela estava com a vida organizada, mas estava infeliz. Como é que a gente consegue perceber esse limite daquilo que caracteriza a doença e daquilo que é natural da condição humana? A gente pode recorrer ao livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 23, quando ele fala da obsessão e cita três tipos de obsessão, obsessão simples, fascinação e subjugação. Na questão da felicidade, das alegrias, pelo menos temporárias, que a gente tem e que juntando a gente diz, não, eu sou feliz, nós podemos dizer o seguinte, todos nós temos momentos de tristeza, de angústia, de não saber o que vai acontecer, isso, eu, por exemplo, eu adoro voar, eu sou apaixonado por voar, fiz agora uma viagem longa, fui para a Escócia, voltei, enfim, mas eu tenho medo de voar, olha que coisa, e eu descobri por que é o meu medo, eu vou sempre na janela, olhando lá para baixo, adoro, sou apaixonado, mas tenho medo, por que? O controle não está na minha mão, esse é o ponto, quando o controle não está na minha mão, eu fico ansioso, eu tenho... Vulnerável. Vulnerável, exatamente, então, nós temos que perceber isso, e temos que buscar ajuda, quando isso passa a eu ter, não só uma hora, duas horas, ou um dia por semana de tristeza, mas eu aumento isso, eu tenho que estar atento e procurar um profissional, procurar um psicólogo, procurar no Centro Espírita um atendimento fraterno, para que possa ser feito um trabalho em conjunto, medicina material, medicina dos homens, com a medicina espiritual, ou o Evangelho de Jesus, enfim, que nós possamos ir adiante e não deixar que essas tristezas tomem conta de nós, assim como a obsessão é uma porta aberta, que nós precisamos aprender a fechá-la e aprender a tratá-la, também a depressão é no mesmo sentido. Bom, a gente está chegando ao final, graças a Deus está acabando, porque Jesus me auxiliou até aqui. Eduardo, meu filho, volte semana que vem, tá? A gente está contando com a sua presença. Bom, será uma felicidade. É, é um momento de felicidade. Carlos Alberto, suas últimas considerações. Vou tirar de nosso querido Emmanuel, no livro Estude Viva, ele diz assim, assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. Nosso querido Emmanuel. Maria de Fátima. Lembrar sempre que não viemos ao mundo físico para fazer inventário da vida de ninguém. Procurar perceber a si mesmo, analisar as oportunidades, não é? E valorizar esses momentos. Quando acompanhamos tragédias, é para que façamos a reflexão da boa aplicação do tempo que ainda nos cabe. muita paz. Isso aí, João. Lembrando que tudo que foi falado aqui com relação a ir ao encontro das pessoas, eu queria terminar com Vilma Vasconcelos dizendo, João do Caminho do Senhor, um beijo e um grande abraço a todos do caminho. Um dia poderei dar o meu depoimento de como Gastão e o Acácio puderam me salvar de um eminente suicídio através do programa. Gratidão a todos e gratidão à rádio por tudo. Isso é felicidade. Perfeito. Mandar um abraço para a nossa amiga Norma que mandou mensagem aqui pelo telefone e diz que é deficiente visual e que ela continua honrando os compromissos com a lei divina. Essa é uma alegria a gente conseguir dar conta dos desafios que a vida traz para a gente caminhando com acerto no rumo das nossas decisões. Bom, eu queria deixar um abraço para todos e lembrar que a doutrina espírita é exatamente a doutrina consoladora porque aquele que não se sente nesse momento feliz, pleno que sente algum tipo de dificuldade para caminhar com força com vigor com alegria não deixa de buscar uma casa espírita próxima da sua casa porque lá de alguma forma pelo tratamento pela palestra pelo passe você vai encontrar aquilo de que precisa para poder se erguer sacudir a poeira e continuar caminhando de forma acertada porque certamente você não está só Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos um grande abraço a todos até a próxima semana com Eduardo Araújo e na quinta com é quinta né o debate André Monteiro é quinta quinta tarde um grande abraço e até a próxima semana debate na Rio rádio